Eu vou dançar esse chate afigurado Uma mulher dona do meu coração Usando andei uma voltinha pros dois lados Nesse balanço vou batendo o pé no chão Eu vou dançar esse chate afigurado Uma mulher dona do meu coração Usando andei uma voltinha pros dois lados Nesse balanço vou batendo o pé no chão E o gaiteiro vai florhando uma cordona E o teclado na cadência vai fazendo a marcação E eu e ela agarradinho e bem juntinho Vamos dando um beijinho bem no meio do salão Essa mulher conquistou meu coração Com seu jeito elegante e um sorriso encantador E nesse baile eu fico bem animado Com uma prenda do meu lado me chamando de amor É dois pra cá, é dois pra lá A tarde inteira a gente dança sem parar É dois pra cá, é dois pra lá Vindo a dança começando a morar Eu vou dançar esse chate afigurado Com a mulher dona do meu coração Usando andei uma voltinha pros dois lados Nesse balanço vou batendo o pé no chão E o gaiteiro vai florhando uma cordona E o gaiteiro vai florhando uma cordona E o teclado na cadência vai fazendo a marcação E eu e ela agarradinho e bem juntinho Vamos dando um beijinho bem no meio do salão Essa mulher conquistou meu coração Com seu jeito elegante e um sorriso encantador E nesse baile eu fico bem animado Com uma prenda do meu lado me chamando de amor É dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra cá É dois pra cá, é dois pra lá Vindo a dança começando a morar Essa música é nossa, moça Tinha alguém, tinha alguém aí que queria comprar CD do Tony Matias Mas eu quero dizer pra vocês Nós temos uma página na internet Tony Matias Musical Show Se inscreva lá na página Que todas as músicas nossas estão ali Você não vai pagar nada, beleza? Lá no Youtube, Tony Matias É verdade Youtube.com.br Tony Matias Musical Show É dois pra cá, é dois pra lá A tarde inteira a gente dança sem parar É dois pra cá, é dois pra lá Vindo a dança começando a morar Tão pedindo aí uma música sertaneja, bolero E nós vamos cantar pra vocês um bolero bem bacana Tony Matias canta pra vocês Que vem Que vem... Que vem... Que vem... Que vem... Obrigado.